6 horas e 56 minutos, relógio quase marcando 7 horas da manhã, o pessoal está se preparando para sair, Thaís já tem que levar a guarda-chuva porque você mostrou agora a pouco que está chovendo já em alguns pontos. Sim, tem pontos da cidade com chuva, a gente está se despedindo do mês de fevereiro com variações aí de nebulosidade, pancadas de chuva, mas em áreas isoladas a qualquer hora do dia. E a gente viu que tinha ponto da cidade que estava chovendo, outro ponto que não estava, né? Isso está sendo comum até porque a gente está ainda sob a atuação dessa zona de convergência, esses 10 dias de duração acaba mais ou menos na sexta-feira, então até o fim da semana a gente ainda tem previsão de chuva no estado. Chove num canto, um chove no outro, mas faz calor. Pois é, a temperatura já começa alta, isso é a zona de convergência se despedindo, a gente já percebe que aumentou bastante a mínima aqui na região central, começando o dia com 22, também na região sul com 22 graus, muito parecido com a região leste com 20, 21 na região norte, só fica mais fresquinho na região sudoeste do estado, começando o dia com 19, o pessoal já está aí, Rio Verde, mas para lá também tem previsão de chuva. Vamos acompanhar como é que fica a amplitude térmica, as máximas para o nosso estado, tem calor aqui na região sul do estado com 31 de máxima, 30 a 30 para a região norte e central, 29 mais a menos aqui na região sudoeste do estado, mas a região leste mais calor do que de costume, né Mariana? Essa zona indo embora, mais ou menos a mesma coisa para todo mundo, né? A gente tem algumas...